O agronegócio brasileiro O agronegócio brasileiro foi o setor que mais evoluiu nas últimas décadas. Impulsionado por alta tecnologia. Visão empreendedora. Foco em produtividade e sustentabilidade de seus sistemas produtivos no campo. As cooperativas desempenharam um papel central nesse desenvolvimento, principalmente ao agregar uma visão humanista à produção. Preocupadas em levar renda e bem-estar a inúmeras famílias rurais. Transformando a realidade de municípios e regiões onde atuam, com pleno domínio da cadeia produtiva de aves e suínos. Contribuíram para elevar todos os níveis ou técnicos da atividade, incorporando inovações tecnológicas. E mais recentemente, entrando com força no mercado varejista de carnes, com suas próprias carnes. Para premiar essa atuação de excelência na produção de aves e suínos, as revistas Avicultura Industrial e Suíno Cultura Industrial criaram em 2016 o prêmio Quem é Quem? Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos. Tendo desde então a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, como entidade patronal. São 11 categorias, algumas com subdivisões, que contemplam os mais diversos aspectos de atuação das cooperativas. Valorizando principalmente o trabalho e dedicação das pessoas, que constroem no dia a dia a história dessas empresas. O vencedor de cada categoria recebe um troféu mais do que especial, que traz o formato da Árvore Pau Brasil. Responsável não só por dar nome ao nosso país, mas por ser uma madeira incorruptível, que não se desgasta ao longo do tempo. A escolha da árvore simboliza o cooperativismo e suas enormes raízes no desenvolvimento social. Acompanhado da grande força motivadora do campo e das famílias que nele vivem, a coleta, avaliação de dados e elaboração do ranking das cooperativas em cada uma das categorias do prêmio é realizada pela Exalc USP, por intermédio de profissionais especializados em agronegócio. Cada uma destas categorias busca ressaltar as qualidades e pontos fortes das cooperativas, a partir de avaliações criteriosas e técnicas. São elas Melhor técnico, assistente técnico na avicultura. Melhor técnico, assistente técnico na suínocultura. Melhor gestor operacional. Melhor cooperado avicultura. Melhor cooperado suínocultura. Liderança feminina. Inovação. Varejo, inovação, consumo e ação em marketing. Bem-estar animal. O Prêmio Quem é Quem é um momento de grande festa para todos os envolvidos com a produção de aves e suínos e com os objetivos do cooperativismo fundamental para a busca constante, por melhoria nos resultados de campo e nos processos administrativos e de gestão. Enfim, é um momento único para as cooperativas que engrandecem o agronegócio brasileiro. Prêmio Quem é Quem. Maiores e melhores cooperativas brasileiras de aves e suínos.